Resumo da novela, Chamas da Vida, de 6 de setembro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chamas da Vida, terça-feira, 6 de setembro de 2022. Vilma diz que vai descobrir quem é a Fênis. Beatriz diz que é um desrespeito à morte de Antônio. Fausto diz que quem recusar a mostrar a mão será preso. Eurico e Fausto olham a mão de todos, mas nenhuma está com plástico. Fausto diz que vai levar a placa para a perícia, e que alguém tentou jogar a placa na bolsa de Vilma. Tomás diz que ele pode encontrar as digitais de Vilma. Vilma diz que não encostou na placa. Ela vai embora e diz que o dia do incendiário misterioso está contado. Lipe puxa papo com Lincoln, que diz que não foi assaltar a casa de Pedro. Lincoln se toca de que falou demais e muda de assunto. Darlene recebe um homem na casa de Vilma. Ele tenta descobrir o segredo do cofre. O homem diz que o cofre tem dois segredos, e que há algo valioso lá dentro. Darlene diz que tem a prova, para botar Vilma na cadeia. Leo consola Beatriz e diz que uma parte dela vai junto com Antônio. Darlene fala com Ivonete, que não conseguiu abrir o cofre. Darlene diz para o homem ir embora, pois Vilma deve estar voltando.